Naturalmente, haja uma tendência, embora sejam dados parciais, mas é preciso rapidamente mostrar aquilo que está a acontecer, até que os dados que nos estão a nos dar a conhecer pelos órgãos oficiais, mostrem uma clara vantagem do candidato do Partido Frelim, o Daniel Francisco Chappo, que está em frente neste processo de votação, depois é seguido pelo candidato. Mas muito taco a taco com outro candidato. Por isso que eu dizia, depois ele é seguido pelo candidato independente, Venâncio Monjani, que depois ele tem o suporte do Partido Podemos. Nas legislativas acontece um cenário semelhante, o Partido Frelim também está em vantagem, mas que também está a ser seguido pelo Partido Podemos. Qual é a leitura que se pode fazer? Mas isto é em todo o território ou é mais nos centros urbanos, esta tendência? Em princípio, nos centros urbanos, os primeiros dados revelavam que eram nos centros urbanos, mas até esta manhã mostra que, de facto, mesmo assim nas zonas rurais, a tendência lá permanece.